FURACÃO CEDES, EMPURRANDO QUALIDADE 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 Não vou ficar escuta, quero ser prioridade O meu liderou, não aceito a sua verdade Vou te excluir, se não te decidir Pra ele ou pra mim Que não gosta do balanço Pra gente se amar O balanço da rede, se não é o medo É a parede só pra dar o movimento Ficou lindo, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver O balanço da rede Só pra dar o movimento Ficou lindo, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver O sentimento E a gente tem a produção Ficou lindo, perde tempo Tchau, tchau, tchau Não tem jeito não Não tem jeito não Não precisa se vergonha, copinha e malão E não tem jeito não Não faço certo e dou-se um brinco, medo de razão E não tem jeito não Não tem jeito não Não faço certo e dou-se um brinco, medo de razão E criticar esse vaqueiro é fácil e o difícil vai fazer igual a melhor do que eu E se você sabe o que me pertence, eu tenho uma casa com um homem que jamais me deu E se você sabe o que me pertence, eu tenho um brinco, medo de razão Não tem jeito não Não tem jeito não Eu tenho um brinco, medo de razão E se você sabe o que me pertence, eu tenho um brinco, medo de razão E se você sabe o que me pertence, eu tenho um brinco, medo de razão Tu vai tentar, vai 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 vaiaz vai 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 Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhas que nunca jogam na ponta Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Alô, Vitor Meira, Vitor Meira Alô, 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 Vitor Meira E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Vem para a água para a serra, vamos dar uma tira, vai na lua dourinha Vem para a água para a serra, vamos dar uma tira, vai na lua dourinha Hoje é dia de bagaceira, de chamar a galera, vai cair na bebedeira Hoje é dia de comem, água, de bagaçada, dia de fazer fecheira Hoje é dia de bagaceira, de bracaína, bebedeira E hoje é dia de comer e água E vai passar a doidinha de fazer vestido Chama tuas contadinhas pra fazer a putaria Hoje é rede de piseira E a de fazer o dia e a de virar o vidro E vai de fazer amor Só do DJ pra gostar Vem cá porra, vai caramba Vem cá porra, vai largar 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 Vem lá largar A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de bagaceira Beijo a canção Jardim do Tré, Diário, Naquilo, Paridão Augusto, Tiago, Batista e Alexandre, estamos juntos E hoje é dia de comer água E for lançar a água Diário de fazer besteira Chama-tos contra mim A fazer a potaria Hoje é dia de comer E ele fazia o dia E me veja fazer a mão Só de interpreta o dia Quando me batia é a divoteta Quando me batia é a divoteta Quando me batia é a divoteta Esse ano será vivido, e agora eu tô da vida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau